DJ, DJ, DJ VILÃO QUE LÃÇOU ESSA VIROU HIT E ae, ae tudo sai, eu Reverenda tudo nessa mu piranha Verra lá uma festa, e eu sei que tu gosta Hermandraka, Rapaizita e se mata, piroca Você mata piroca Junta e se mata, piroca Olnie Sinta e se mata, piroca! Berra, berra, berra lá é uma festa E eu sei que tu gosta A mandra cabra, pai, se mata, piroca! Sinta e 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 se mata, piroca! Então se dá devagar, se dá com jeitinho Porque ele é muito grande, pode machucar Então senta devagar, tu vai sentar Senta devagar, que é pra tu não se machucar Sinta e se mata, piroca! 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 Obrigado.